Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspensa condenação milionária contra a União, vedada atuação da Guarda Municipal como força policial e mais, planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fisioteráficos experimentais que não estão na lista da ANS. O STJ Notícias começa agora. Suspensas pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça, decisões que obrigavam a União a pagar cerca de 755 milhões de reais à empresa responsável pela usina termoelétrica uruguaiana no Rio Grande do Sul. Quem traz as informações é a repórter Jéssica Castro. O ministro Humberto Martins suspendeu os efeitos de duas decisões da Justiça Federal da Primeira Região que impunham à União o pagamento de cerca de 755 milhões de reais para a Âmbar Uruguaiana Energia, responsável pela usina termoelétrica uruguaiana pela entrega de energia ao Sistema Interligado Nacional nos meses de novembro e dezembro de 2021. A suspensão vale até o trânsito em julgado do processo principal. De acordo com a União, as decisões, uma cautelar proferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em pedido de suspensão de liminar e outra, uma sentença da Sexta Vara Federal Cível do Distrito Federal resultam em um acréscimo de 4 mil por cento no valor originalmente previsto em contrato. Mas há controvérsia sobre o montante efetivamente devido à Âmbar. Para o ministro Humberto Martins, as decisões trazem risco de graves impactos no setor elétrico, com potenciais prejuízos aos consumidores. E apontou ainda que está configurada a lesão à ordem pública, tendo em vista que o judiciário, ao adentrar na esfera administrativa, substituiu indevidamente o executivo nas diretrizes para a oferta adicional de energia elétrica. De acordo com o presidente do STJ, as decisões judiciais questionadas desconsideraram a presunção de legalidade do ato administrativo, o impacto financeiro para os usuários e o possível efeito multiplicador. Humberto Martins disse ainda que não se pode desconsiderar o longo caminho percorrido pela administração pública, que possui expertise no setor energético, até chegar ao modelo adotado, sob pena de causar embaraço ao exercício da atividade administrativa e de provocar desequilíbrio sistêmico no setor. O ministro Humberto Martins também manteve a declaração de caducidade do contrato de transporte público em Juiz de Fora no sudeste de Minas Gerais. Samanta Peçanha. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, nos últimos dois anos, foram verificadas inúmeras falhas na prestação do serviço por parte da concessionária que administra o transporte público de Juiz de Fora, a Transporte Urbano São Miguel. Entre elas está que a frota circulante é a metade da prevista no contrato e é composta de muitos ônibus velhos, o que coloca em risco a integridade física e patrimonial dos usuários, empregados da empresa e de terceiros. O município declarou a caducidade do contrato para realizar uma nova licitação do serviço de ônibus, mas a concessionária alegou vícios no processo administrativo e recorreu à Justiça. Inicialmente, o pedido foi indeferido, mas, ao analisar o recurso contra a decisão de primeira instância, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu o pedido da empresa para suspender os efeitos jurídicos do processo administrativo de caducidade. A Prefeitura, então, dirigiu um pedido de suspensão aqui ao STJ. Ao analisar o caso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, disse que a Prefeitura conseguiu demonstrar de forma suficiente o risco de lesão à ordem e à segurança pública, e que a decisão do TJ de Minas criou entraves para a execução normal de um serviço público de grande interesse social, impedindo que fosse prestado de forma eficaz. Para o ministro permitir esse tipo de interferência, configuraria uma forma de desordenar toda a lógica do funcionamento regular do Estado. Por conta disso, a decisão do Tribunal Mineiro foi suspensa. E na quinta turma, os ministros decidiram que desembargador não pode ser impedido apenas porque foi vencido em julgamento anterior do mesmo caso. Entenda. A quinta turma do STJ deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público para anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que considerou um desembargador impedido de atuar como revisor em apelação criminal pelo fato de ter sido vencido na condição de relator originário no julgamento de um habeas corpus anterior relacionado ao mesmo caso. De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Paraná, quando o relator fica vencido, a relatoria é transferida para o autor do primeiro voto vencedor, o qual fica prevento para recursos ou incidentes relacionados que venham a ser distribuídos. No entanto, no caso em discussão, a Corte Estadual entendeu que o relator originário nem poderia participar de julgamentos posteriores, seja como revisor ou como vogal. No STJ, o relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, comentou que a regra interna do TJ paranaense é semelhante à do STJ nesse ponto. Sendo vencido o relator, a prevenção deve recair sobre o magistrado designado para lavrar o acórdão, ou seja, aquele que proferiu o primeiro voto divergente. O ministro explicou que, por determinação regimental, o magistrado unicamente deixa de ser relator do acórdão em que seu voto restou vencido e passa a não mais ser relator de futuros recursos ou ações distribuídas por prevenção. Para o ministro, no entanto, não seria adequado afastar o julgador, que possui sua competência legalmente estabelecida do julgamento e dos demais atos decorrentes do processo, apenas por ter apresentado o voto vencido anteriormente. Já a sexta turma vedou a atuação da Guarda Municipal como força policial e limitou hipóteses de busca pessoal. Para o colegiado, a atuação da Guarda Municipal deve se limitar à proteção de bens, serviços e instalações do município. Os ministros aqui da sexta turma também consideraram que só em situações absolutamente excepcionais, a Guarda pode realizar a abordagem de pessoas e a busca pessoal quando a ação se mostrar diretamente relacionada à finalidade da corporação. Assim, a turma deu provimento ao recurso especial para declarar ilícitas as provas colhidas pelos guardas em atividades alheias, as atribuições e absolver o réu. O ministro Rogério Schietti Cruz explicou que a Guarda Municipal pode realizar, excepcionalmente, busca pessoal quando estiver relacionada à finalidade. Entretanto, essa exceção não se confunde com permissão para realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias no combate à criminalidade. A hipótese do artigo 301, segundo ele, se aplica apenas ao caso de flagrante visível de plano, o qual se diferencia da situação flagrancial que só é descoberta após a realização de diligências invasivas típicas da atividade policial, tal como a busca pessoal, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar semelhantes. De acordo com a terceira turma, execução de sentença coletiva de direitos individuais homogêneos pela associação autora, é sujeita a condições. O entendimento do colegiado foi de que o Instituto Constituição Viva, associação que figurou como autora de ação civil pública, pode propor o cumprimento de sentença coletiva na tutela de direitos individuais homogêneos. Mas essa legitimidade é subsidiária, sendo cabível apenas quando não houver habilitação de beneficiários ou o número destes for incompatível com a gravidade do dano, nos termos do artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Desta forma, a terceira turma restringiu a legitimidade de uma associação para propor o cumprimento de sentença em ação civil pública ajuizada por ela. No processo de conhecimento, a Serasa e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa foram condenadas a fornecer gratuitamente, entre outras informações, o histórico de consultas quando da prática do credit scoring, que é um sistema desenvolvido para avaliação do risco na concessão de crédito ao consumidor mediante a atribuição de notas. Em primeiro grau, o juiz determinou o arquivamento da execução movida pela entidade autora por concluir que caberia a eventuais consumidores interessados ajuizar o cumprimento individual da sentença. A decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, que determinou o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento da execução. A Serasa recorreu então ao STJ e a relatora do recurso, ministra Anansi Andrigue, explicou que em relação ao credit scoring, eventuais esclarecimentos sobre os critérios utilizados para valorar informações pessoais e atribuir pontuações pressupõe prévio requerimento dos interessados, o que demonstra que este direito pode não ser do interesse de todos os consumidores, mas apenas daqueles que pretendem obter crédito e estão sujeitos à negativa devido à pontuação. A relatora esclareceu ainda que o artigo 100 do CDC previu hipótese específica e acidental de tutela dos direitos individuais homogêneos pelos legitimados do rol do artigo 82, que poderão figurar no polo ativo do cumprimento de sentença por meio da denominada recuperação fluida. Anansi Andrigue observou que, no caso julgado, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que a associação teria legitimidade para promover o cumprimento de sentença na qualidade de substituto processual dos direitos individuais homogêneos reconhecidos na ação civil pública. Mas, para a ministra, o acórdão violou parcialmente o artigo 100 do CDC porque não condicionou a legitimidade da associação às hipóteses previstas no dispositivo. Os planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fisioterápicos realizados pelos métodos TerraSuite e PediaSuite. O entendimento é da quarta turma. Quem explica é o repórter Rafael Porfírio. O PediaSuite e o TerraSuite são métodos que buscam melhorar distúrbios neurológicos que afetam a coordenação motora como, por exemplo, a paralisia cerebral. Os dois são protocolos experimentais não contemplados na relação de procedimentos obrigatórios da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. O caso analisado foi uma ação movida por uma segurada contra a operadora de saúde alegando que o PediaSuite seria imprecedível para o tratamento de sua enfermidade. Ela invocou o precedente do STJ segundo o qual o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura mas não pode excluir um tipo de tratamento indicado por profissional habilitado mesmo não constando do rol da ANS. O relator ministro Luiz Felipe Salomão explicou que procedimentos experimentais estão excluídos das exigências mínimas dos planos de saúde e que conforme definido pela segunda sessão as operadoras não são obrigadas a arcar com seus custos se a cura do paciente pode ser buscada por outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista da ANS. O magistrado ressaltou que a nota técnica 9.666 disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça entende não haver estudos aprofundados sobre as terapias TeraSuite e Pediasuite e que o Conselho Federal de Medicina definiu no parecer CFM 14 de 2018 que tais terapias atualmente são apenas intervenções experimentais. Salomão ainda ponderou que a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado sob pena de inviabilizar economicamente os planos. A quarta turma então confirmou decisão individual do ministro Luiz Felipe Salomão que deu provimento ao recurso especial da operadora para reconhecer a não obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde. E o nosso programa fica por aqui. Você confere outras notícias nas redes sociais, no YouTube e nas plataformas de podcast. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho